Everton, clima tudo tranquilo depois desse primeiro jogo, né? Como é que foi até a comemoração, a conversa internamente de vocês depois da vitória do domingo domingo? Sim, o clima tá tranquilo, né? É muito bom começar a semana com a vitória, ainda mais numa final do campeonato nacional, campeonato brasileiro. Agora é trabalhar, né? Trabalhar essa semana, ter uma semana boa de trabalho, pra que a gente possa no domingo ir lá e conquistar esse tão sonhado título, né? É bem curto e grosso, certo? Última semana de trabalho, né? Quero parabenizar o grupo, dar de parabéns mesmo e manter a batida, velho. Humildade e candida de galinha não faz mal a ninguém, certo? Temos lá do outro lado grandes profissionais também, certo? Temos lá treinador experiente, com vários acessos, então não vai ser fácil. 001 milands. 002 milands. 003 milandos. Tchau, é. E aí, por favor. Mais de 5 de pote de brusca. 5 de pote de brusca. E aí, o livro, pode pedir brusca. Foi um jogo bem complicado, é um jogo que nós sabíamos das qualidades do aniversário, nós sabíamos que ia ter de tudo, mas graças a Deus nossa equipe entrou concentrada, entrou para fazer o resultado e nós fomos premiados com um resultado bem favorável, um resultado que dá uma tranquilidade a mais no segundo jogo. A América vem tendo uma solidez defensiva muito grande na temporada, tendo bons números, e na temporada, se eu não estou enganado, o América não perdeu, com exceção da final do estadual, por dois gols de diferença, que é justamente o que o América precisa para ser campeão. Como é que tem sido essa conversa também, esse trabalho defensivo e como não se deixar levar pela vantagem e por essa estatística de não ter perdido por dois gols ainda nessa Série B? Nós sempre se cobramos muito durante a semana, nós tentamos manter a regularidade para não tomar gol, que é muito importante, mas a melhor defesa começa lá do ataque, nossos meios, nossos volantes, nossos atacantes vêm colaborando bastante para que a gente tenha um pouco mais de tranquilidade no setor defensivo. E é muito bom quando todas as coisas vêm cooperando bem, o ataque fazendo gol, e a gente não tomando gol e a gente saindo com a vitória nas partidas. É, Bertão, faz uma avaliação sua também, a gente sabe, e eu creio que você também, se conhecendo, você sabe que você tem um lado defensivo muito forte, para mim até um pouco melhor do lado do apoio, mas nos últimos jogos, nesses últimos jogos decisivos do mata-mata, houve um crescimento também seu, quero que você faça uma avaliação sua desse ano, como é que foi a temporada para você, 2022? Sim, a minha temporada foi uma temporada boa, né, eu estava lá na Portuguesa Santista jogando Paulista 2, um campeonato um pouco diferente da Série B, cheguei aqui no América nos primeiros jogos com o professor Leandro Lucena, foi um pouco complicado, né, porque a gente estava conhecendo aquela fase de adaptação com o elenco, aí logo depois vem a troca de comandante, aí uns, para nós jogadores, é meio complicado assimilar, né, o que um treinador quer e depois logo em seguida já vem um outro treinador pedindo outra coisa, mas depois, quando o Senna assumiu novamente, aí ele deu uma confiança, mas eu já me adaptei com o estilo de jogo de cada jogador que está aqui no América, e o Senna me deu essa confiança, tive um ritmo de uma sequência de jogo, e graças a Deus aí o meu futebol começou a aparecer um pouco mais, comecei a me soltar nas partidas, e graças a Deus o resultado veio junto com o Acesso e com essa final e com esse título, né, que se Deus quiser a senhora vai nos presentear. Nesse último jogo eu vi tudo, desculpa, o América teve um apoio importante da torcida, né, em casa, e a próxima partida vai ser junto com a torcida lá do adversário, mas e aí, como é que vocês estão se preparando? faz muita diferença, como é que tem sido, né, pensar sobre isso? O nosso torcedor está fazendo o papel deles, né, está fazendo uma linda festa, nos incentivando, nos apoiando, do primeiro ao último minuto, isso é fundamental, esse apoio nos motiva cada vez mais a nos entregar, né, nas partidas, para que os resultados venham, né, e o que eles estão fazendo é, como eu posso dizer, é surreal, é uma festa muito linda e tenho certeza que esse elenco, esse grupo, esses profissionais que aqui estão vão presentear eles com esse título. ó, 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 fala nação! Se não der certo ele vai para um circo! Fala nação! Daqui a dois anos, se não der certo é circo, parça! Acabar a temporada eu vou, fazer um sorteio, esse chuteiro aqui, velho! Tem que jogar fora, essa! Um sorteio aí ou uma rifa! Amém.